E aí pessoal, aqui é o Dean. Você pode começar matando esse primeiro Warc, pegando a bolsinha que ele dropa, ativa a alavanca pra ativar o elevador. Nessa próxima parte você pode lurar todos os monstros e matar tudo de uma vez pra não perder tempo. Já nesse primeiro miniboss, ele summona um Shadow Mancer que protege ele de todo o dano. Você pode congelar, stunar ou empurrar ele pra longe. Aqui a gente congelou ele pra voltar a bater no miniboss, porém depois ele vai summonar mais. Então o que eu recomendo é stunar o primeiro e focar o dano, depois stunar o próximo e focar o dano até matar. E aí sim a gente pode focar no Shadow Elder. Subindo aqui, você mata esse Orc e Administrator, pega a bolsinha e ativa a alavanca pra subir a ponte. Aqui novamente você lura todos os monstros e mata tudo de uma vez pra não perder tempo. Ou o seu tanque empurra eles de cima da ponte. Essa parte aqui é a mais complicada, você tem que desabilitar os três Shadow Mancers ao mesmo tempo. Aqui a gente congelou dois e stunou o que a gente queria matar. Depois a gente congelou um e stunou o próximo que a gente queria matar. E finalmente a gente stunou o último deles pra finalizar. Ativamos o pilar. Seguindo pela ponte você pode lurar tudo e seu tanque empurra da ponte ou você mata tudo de uma vez pra não perder tempo. Finalmente chegamos ao boss. Quando você vira o círculo roxo você aperta Q pra bloquear. Quando ele levanta o cajado, caem três meteoros nessas áreas marcadas em vermelho. Quando você vê essas chamas se aproximando do boss, você pode pular pra desviar dessa habilidade. E por fim a mecânica principal desse boss. Ele grita die e aparece uma ou duas ovelhas dependendo se ele tiver com 50% ou menos de vida. Na nossa versão atual do jogo você só precisa focar em uma ovelha enquanto o tanker segura o boss lá atrás. Matando ovelha você pega esse escudo pra todo o time que vai te proteger dessa próxima habilidade dele, se não é wipe. Na habilidade Alcrush Wall o healer pode usar Invincible Wall pra mitigar a parte dos 6 mil de dano que essa habilidade causa. Essas são todas as mecânicas e vão repetindo até o fim. Se você achou esse vídeo útil, deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal. Fico por aqui, valeu!